Olá pessoal, está começando o meu, o seu, o nosso programa Pense Alto. O único programa segmentado do setor automotivo de Sorocaba para todas as 28 cidades de toda a região. E não se esqueça que aqui no Pense Alto você confere as melhores empresas com os melhores produtos, melhores serviços e é claro, sempre o melhor atendimento para você sempre fazer o melhor negócio do mundo automotivo de todo o interior paulista. O Pense Alto está 24 horas por dia na internet. Acesse agora o nosso site e confira todos os vídeos aqui do programa e é claro, todos os links para as nossas redes sociais para sempre ficar por dentro de todos os nossos bastidores. www.pensealto.com.br Você também pode fazer um contato através do telefone 15 3202 3145 ou então pelo nosso WhatsApp, você fala com toda a nossa equipe de produção e é claro, você tem o melhor atendimento de toda a nossa equipe para sempre fazer o melhor negócio em toda Sorocaba e nas 28 cidades aqui da nossa região. Não se esqueça que nós estamos aqui pela TV Sorocaba SBT sempre levando a você o que há de melhor em imagens e é claro, em qualidade audiovisual. Confira a partir de agora o melhor programa do setor automotivo de toda a nossa região. Confira o Pense Alto que é feito sempre especialmente para você.